A Prefeitura de Taubaté finalizou a construção da UBS Mais Parque Aeroporto, cuja inauguração está prevista para o dia 30 de setembro. Com cerca de 390 metros quadrados, a nova unidade de saúde oferecerá serviços ampliados com a expectativa de atender até 7 mil pessoas por mês. O local terá 20 salas, incluindo a recepção, consultórios médicos e odontológicos, além de uma sala de vacinação. A diretora da pasta de saúde, Estela Machado, comenta. A gente está com uma nova unidade sendo entregue para a população essa semana. Nós finalizamos as obras lá no dia 19, agora deste mês de setembro. E essa obra veio como um projeto de ampliação do serviço, por conta da estrutura do Parque Aeroporto ser uma unidade muito antiga, com diversas dificuldades que a gente enfrentava estruturais. Então, veio essa proposta em 2021 e a gente começou essa obra no início do ano passado e finalizamos agora. Então, é uma unidade muito próxima da unidade antiga nossa e estamos realizando essa semana, então, a transição para que, no dia 30 de setembro, essa nova unidade seja entregue para a população. Estela, o munícipe vai poder, a partir do próximo dia 30 de setembro, e para a nova unidade. Com isso, como ficam os serviços? Os serviços a gente vai fazer só uma interrupção de agenda médica nos próximos dois dias, quinta e sexta-feira, para fazer a mudança do prédio em si, de toda a estrutura que a gente tem, de arquivo, de salas dos médicos, para a gente estruturar a nova unidade. Então, no dia 30, na segunda-feira, todo o atendimento vai estar normalizado e disponível para a população, que já existia na unidade. Atendimento médico, de enfermagem, distribuição de medicação, aplicação de medicação, verificação de pressão, tudo normalizado na nova unidade. E quais serviços são ofertados na unidade da UBS Parque Aeroporto? Além das consultas médicas de clínico geral, pediatra e ginecologista, que a gente tem todos os postos de saúde, lá a gente funciona como UBS+, que é um diferencial, que a gente tem um horário estendido, que é das sete da manhã às sete da noite, direto. E, com isso, sendo uma UBS+, a gente consegue ofertar dentro dessa unidade as especialidades médicas. Hoje, o Parque Aeroporto conta com endocrinologia, dermato e ortopedia. Então, esses especialistas também estarão indo para a nova unidade. E, além disso, a gente conseguiu, com a ampliação do prédio, fazer com que a sala de vacina retorne a funcionar. A gente ficou, arrisco dizer, em torno de quatro anos sem sala de vacina na sua unidade, tendo a população desse bairro que se dirigia a unidades próximas, às vezes com algumas dificuldades, sobrecarregando outras unidades. Então, a gente reabre a nossa sala de vacina, estruturada, preparada, com o horário um pouco mais reduzido agora no começo, por conta de carga horária dos profissionais, porém, já em funcionamento a partir de segunda, das oito às quatro. Estela, os atendimentos estão totalmente suspensos nesta quinta e sexta na UBS Parque Aeroporto? Sim, por conta da transição e da mudança necessária, e da gente contar com a equipe nessa força-tarefa, estaremos realmente não realizando nenhum tipo de atendimento. E a população, durante toda essa semana, foi orientada já, as nossas unidades próximas, Parque Planalto, Piratininga, Santa Fé, estão já preparadas para atender a população que precisar de atendimento básico. Então, eles podem procurar as nossas unidades próximas, nesta quinta e sexta-feira, e na segunda, atendimento normal no Parque Aeroporto. As obras, iniciadas em fevereiro de 2023, foram supervisionadas pela Secretaria de Obras e planejadas pela Secretaria de Planejamento Urbano. A nova UBS do Parque Aeroporto está localizada na rua com o comandante José Renato Cursino de Moura, número 1518, e funcionará de 7 da manhã às 7 da noite, com a sala de vacinação aberta de 8 da manhã às 2 da tarde. Bárbara Delgado, para a Rádio e TV Metropolitana.